Veja mais um dia Se passou e você nem se lembrou Que existe alguém que te ama e te quer Recordas dos teus sonhos de menino Sentes falta do carinho Que teu pai com sua mão te transmitiu Certamente tudo é passado Teu sorriso mascarado Só te deixa um choro interior Agora tenho algo a te dizer Cristo transformou meu ser E quer transformar também você Pois Deus te ama Ele quer te abraçar Te dar a sua paz Quer te dar todo um carinho Que nem mesmo um pai Poderia conceder ao que sou jamais Deus te chama Deixa a vida penetrar Tuas lindas No teu coração fazer Morar ao Salvador E viver pra sempre Este grande amor Ouça a voz Que está soando dentro de você Veja mais um dia se passou E você nem se lembrou E você nem se lembrou Que existe alguém que te ama e te quer Recordas dos teus sonhos de menino Sentes falta do carinho Sentes falta do carinho Que teu pai com sua mão te transmitiu Certamente tudo é passado Teu sorriso Teu sorriso mascarado Só te deixa um choro interior Agora tenho algo a te dizer Cristo transformou meu ser E quer transformar também você Pois Deus Pois Deus te ama Ele quer te abraçar Te dar a sua paz Quer te dar todo carinho Que nem mesmo um pai Poderia conceder Algo do seu jamais Deus te chama Deixa a vida penetrar Tuas entreias No teu coração fazer Morar ao Salvador E viver pra sempre Este grande amor Ouça a voz Que está soando dentro de você Vem 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 Canto em teu louvor Ó Rei dos Reis Com o meu ser, pelo que és Te dou adoração Bom estar diante de ti, Senhor Me derramar, prostrar-me em teu altar Digno és em glória e majestade A honra pertence a ti, Senhor Quem poderá nos separar do teu amor De coração rendemos-te louvor Canto em teu louvor Ó Rei dos Reis Com o meu ser, pelo que és Te dou adoração Bom estar diante de ti, Senhor Me derramar, prostrar-me em teu altar Digno és em glória e majestade Digno és em glória e majestade A honra pertence a ti, Senhor Que poderá nos separar do teu amor Digno és em glória e majestade Digno és em glória e majestade Digno és em glória e majestade A honra pertence a ti, Senhor Quem poderá nos separar do teu amor Quem poderá nos separar do teu amor De coração rendemos-te louvor Aleluia De coração rendemos-te louvor De coração rendemos-te louvor De coração rendemos-te louvor Fazendo um exame na vida Que tenho bebida Contigo Jesus Percebo que ainda preciso Aprender contigo Saber perdoar Me cercam as lutas E guerras Embora nas trevas Eu não mais estou E é justamente por isso Que eu peço a Cristo Que domina meu ser Eu tenho teu divino exemplo Embora no tempo Não lembro de me apropriar Olhando a cruz onde estavas Vi que perdoavas A quem te perdiu Nem tudo o que queres Eu faço Porém no abraço Eu sinto Teu santo Perdão Oh, dá Que mesmo ferido Eu possa, Senhor Abraçar meu irmão Oh, dá Que mesmo ferido Eu possa, Senhor Abraçar meu irmão Me cercam As lutas e guerras Embora nas trevas Embora nas trevas Eu não mais estou E é justamente por isso Que eu peço Oh, Cristo Domina meu ser Eu tenho teu divino exemplo Embora no tempo Embora no tempo Não lembro de me apropriar Olhando a cruz onde estavas Vi que perdoavas A quem te perdiu Nem tudo o que queres Eu faço Porém no abraço Eu sinto Teu santo Perdão Oh, dá Que mesmo ferido Que eu possa, Senhor Abraçar meu irmão Oh, dá Que mesmo ferido Que eu possa, Senhor Abraçar meu irmão Eu mesmo ferido Eu nunca lhe O que ouvirá quem pôde fazer o bem e não fez Quando o dia chegar e o juízo tiver sua vez O que ouvirá quem olhou a criança e fez que não viu Pelas ruas sem teto, sem paz, sem apeto Nada sentiu Pelas ruas sem teto, sem paz, sem apeto Nada sentiu Teus dias, teus dias São todos escritos lá no céu Teus dias, teus dias Escritos no livro de Deus Escritos no livro de Deus Teus dias, teus dias São todos escritos lá no céu Teus dias, teus dias Escritos no livro de Deus O que ouvirá quem acumulou propriedades e bens E não quis ajudar o irmão que necessitou de alguém O que ouvirá quem fez do altar da igreja de Deus O reino humano é tendo um trono que é todo seu O reino humano é tendo um trono que é todo seu Meus dias, teus dias São todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias Escritos no livro de Deus 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 Poderoso Poderoso O leão de Judá Nunca perderá porque é Poderoso Poderoso É o santo de Israel Nada temerei Porque é poderoso Poderoso Cristo é o rei Não há nada como ele É poderoso Sobre Satanás Ele tem toda autoridade É poderoso Ante seu poder Todas as trevas vão cair É poderoso Sobre o trono está Coroado em majestade Ele nos prometeu Que breve regressará Poderoso 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 O leão de Judá Nunca perderá porque é Poderoso 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 É o santo de Israel Poderoso 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 O leão de Judá Nunca perderá porque é Poderoso 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 O leão de Judá Nunca perderá porque é Poderoso 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 Deus, embora sem compreender O porquê de certas coisas Que me acontecem Eu sei que és poderoso pra fazer O que queres desse meu viver Tu és soberano Um simples toque de Tua mão Poderá me refazer E cantará meu coração, Senhor Expressando o meu prazer Meu Senhor, és meu rei Só em ti esperarei Ó ministra, sobre mim A Tua unção, Senhor O mar é feliz, é de paz Mas sobre as ondas Tu virás Só assim eu sei, Senhor Me levantarei Aleluia E só assim eu sei, Senhor Me levantarei Deus, embora sem compreender O porquê de certas coisas Que me acontecem Eu sei que és poderoso pra fazer O que queres desse meu viver Tu és soberano Um simples toque de Tua mão Poderá me refazer E cantará meu coração, Senhor Expressando o meu prazer Meu Senhor, és meu rei Só em ti esperarei Ó ministra, sobre mim A Tua unção, Senhor O mar é feliz, é de paz Mas sobre as ondas Tu virás E só assim eu sei, Senhor Me levantarei Só assim eu sei, Senhor Me levantarei Senhor 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 Deus soberano Aleluia Senhor Senhor Deus soberano Aleluia Senhor Cantemos com júbilo e louvor Jesus Cristo é o rei dos reis Senhor e senhoras falharão Governos e państwo Governos e reinos Governos e reinos Passarão Só Cristo é Senhor Desta grande nação Cantemos com júbilo e louvor Jesus Cristo é o rei dos eros Senhor e senhoras falharão Lourenos e reinos passarão Só Cristo é Senhor Dessa grande nação Amém 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 Jesus é Senhor, é o reino dos reis Amém 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 Jesus é Senhor, é o reino dos reis Sentado no trono à destra de Deus Em todo domínio, na terra e céu Com tantos e palmas vou louvar Levantarei as mãos para adorar Ao reino dos reis Quem breve voltará Sentado no trono à destra de Deus Amém 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 Jesus é Senhor, é o reino dos reis Amém 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 Amém, amém Jesus é Senhor, é o rei dos reis Vem Jesus, oh vem Jesus Volta pro teu povo, Senhor Tua noiva diz sim, vem Jesus Oh vem Jesus Espírito e a noiva dizem, vem Onde está a morte, o teu aguilhão Onde está o sepulcro, tua vitória Sobre a morte, Cristo triunfou glória E a qualquer momento, o céu se descerá Ao rezoar as fomentas, os mortos ressuscitarão Incortíveis ressuscitarão E nossos corpos transformados serão Vem Jesus, oh vem Jesus Volta pro teu povo, Senhor Tua noiva diz sim, vem Jesus Oh vem Jesus O Espírito e a noiva dizem, vem Portanto não durfamos como os demais Mas fingiremos que sejamos sóbrios Porque o mesmo Senhor, com voz e a canja e com a trombeta de Deus O céu se descerá, mortos em Cristo ressuscitarão E nós os vivos que ficamos seremos Arrebatados, arrebatados juntamente com eles E nos aros nos encontraremos E estaremos para sempre com Deus Vem Jesus, oh vem Jesus Volta pro teu povo, Senhor A noiva diz sim, vem Jesus Oh vem Jesus O Espírito e a noiva dizem, vem Vem Jesus, oh vem Jesus Volta pro teu povo, Senhor O Espírito e o Espírito e o Espírito e a noiva dizem, vem O Espírito e a noiva dizem, vem Viaja Vem Jesus, o Espírito e a noiva dizem, vem A noiva dizem, vem Vem Jesus Não Vem Vem Jesus Vem Jesus Há um alto e sublime trono E nele coroado está o meu Senhor Sobre todos reina e de tudo é dono Porém algo sei que sou do seu amor Do seu amor Há um alto e sublime trono E nele coroado está o meu Senhor Sobre todos reina e de tudo é dono Porém algo sei que sou do seu amor Do seu amor Oh amado, recebe a honra O meu louvor a Ti darei de coração Oh amado, recebe a glória Todo o meu ser te dá adoração Todo o meu ser te dá adoração Há um alto e sublime trono E nele coroado está o meu Senhor Sobre todos reina e de tudo é dono Porém algo sei que sou do seu amor Oh amado, recebe a honra O meu louvor a Ti darei de coração Oh amado, recebe a glória Oh amado, recebe a glória Todo o meu ser te dá adoração Todo o meu ser te dá adoração Todo o meu ser te dá adoração Oh amado, recebe a glória 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 Vem, Senhor, restaura em mim o Teu altar Vem, com o Teu Espírito, me quebrantar Pra que flua, Senhor, em mim a Tua glória Pra que flua, Senhor, em mim o Teu amor Vem, Senhor, restaura em mim o Teu altar Vem, com o Teu Espírito, me quebrantar Pra que flua, Senhor, em mim a Tua glória Pra que flua, Senhor, em mim o Teu amor Oh, leva-me, Senhor, além do véu No Teu santo monte Eu quero estar Nos Teus tabernáculos Na sala, no Teu trono Em Tua presença, Senhor Pra Te adorar Vem, Senhor, restaura em mim o Teu altar Vem, com o Teu Espírito, me quebrantar Pra que flua, Senhor, em mim a Tua glória Pra que flua, Senhor, em mim o Teu amor Vem, Senhor, restaura em mim o Teu altar Vem, Senhor, restaura em mim o Teu altar Vem, com o Teu Espírito, me quebrantar Pra que flua, Senhor, em mim a Tua glória Pra que flua, Senhor, em mim o Teu amor Oh, leva-me, Senhor, além do véu No Teu santo monte Eu quero estar Nos Teus tabernáculos Na sala do Teu trono Em Tua presença, Senhor Pra Te adorar Oh, leva-me, Senhor, além do véu Oh, leva-me, Senhor, além do véu No Teu santo monte Eu quero estar Nos Teus tabernáculos Na sala do Teu trono Em Tua presença, Senhor Pra Te adorar Em santidade Em santidade Em Tua presença, Senhor, 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 em Tua presença, em Tua presença, em Tua presença, em Tua